E a da base, ele é goleado, como sempre é um fortunista, o moleque é matado E quando entra em campo, com certeza dá um show A torcida estremece, quando o arco faz o show E a da base, ele é goleado, como sempre é um fortunista, o moleque é matado E quando entra em campo, com certeza dá um show A torcida estremece, quando o arco faz o show E a da base, ele é goleado Uh, 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 não avalou, uh, não avalou Esse é o que você fez a tocar do arco que é gole Uh, tá valeu, uh, uh, não avalou Esse é o que você fez a tocar do arco que é gole